Olá, gostaria de compartilhar um do Ar Torá muito legal que eu vi do Ura Guetta. Ele pergunta, como eu sei se o que eu estou fazendo é a vontade de Hashem, vontade de Deus? Como eu posso saber se as coisas que estão acontecendo, que eu estou tentando fazer, são corretas? Se Deus quer? Uma pergunta complexa, mas vamos tentar responder de uma forma um pouco mais simples. Ele falou que tinha uma pessoa, um Yaudí, um judeu, que estava tentando ir para um Shur Torá, para uma aula de Torá. Ele morava lá em Ashdod, mora em Ashdod. Ele falou, Rabino, Deus não quer que eu vá para estudar Torá. Como assim? Deus me livre. Como pode ser que Deus não quer que você estude Torá? Eu falei, Rabino, escuta só. Eu marquei, eu vi que ia ter uma aula na minha cidade, eu falei, eu vou. Eu chego em casa, falo para a minha esposa que eu vou em uma aula de Torá, ela falou, olha, sinto muito, eu já me combinamos com os amigos, faz mil anos que a gente não sai com eles, a gente tem que sair, está tudo combinado. Eu falei, tá bom, etc. Não tem problema, se eu não é que vem, eu vou. Então, cancelei. Na semana seguinte, falei, bom, cheguei, já deixei tudo organizado com minha esposa e tal, com as crianças, vou lá de noite, depois se um não estiver dormindo, eu volto para a minha aula. O que aconteceu? Foi lá, uma criança está com febre, está passando mal, volta para casa, eu nem tinha chegado ainda na aula, a esposa já liga, vou aqui no hospital com um, sem ficar com os outros, enquanto está dormindo, cancelou, cancelou. Tá bom, semana que vem, se Deus quiser, eu vou. Chega na terceira semana, tudo certo, não combinou com nenhum amigo, as crianças estão bem, ninguém está doente, o que aconteceu? No caminho para a aula, bum, foram pegando. O Rabino, só pode ser que Deus não quer que eu vá estudar para lá. Ele falou, óbvio que não, óbvio que não é isso. Então, como eu sei que não é? Quando a gente está querendo fazer uma coisa boa, uma coisa para se aproximar do chá, diz os nossos sábios que tem, como se fosse os anjos na porta da entrada do chá de santidade, que não querem deixar você entrar. É a partir do objetivo, você tem que mostrar para Deus o que você quer. Vai ter obstáculo, vai ter desafio, mas se tem obstáculo e tem desafio, sim, você está no caminho correto se você quer fazer uma coisa boa. Então, diz o sábio Baal Shemto, que tem um passuco, um versículo no telhém que diz, emta kumalai milhamah, si, se levantar uma guerra sobre mim, besotani boteach, nisso eu confio. E nesse telhém, nesse salmo, está escrito que se vier uma guerra, e se levantar, ou seja, obstáculos contra mim, nisso eu confio. E que ele explica aqui que eu confio, eu confio que eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu trato achando todo mundo que está tentando se melhorar, falar, evitar de falar palavrão, tentar isso, ficar mais calmo. Tudo que você tenta fazer para se melhorar, você vai ver que sempre vai ter desafio. Não vai ser, ah, agora eu quero fazer uma tzedakah, uma caridade, justo vai ficar apertado esse mês, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, vai ter inúmeras situações que vão te irritar, e são testes. Por exemplo, se você vai visitar o teu pai, na casa dos teus pais ali, e tem uma segurança na porta, ele fala, olha, aqui você não vai entrar. Alô? Alô, como não? Na casa do meu pai, eu vou entrar. Falando, não, eu tenho ordem, mas aqui você não entra. O que um filho do meu irmão vai fazer? Vai embora? Começa a gritar, sai daqui e tal, grita, esperneia, eu vou entrar. É a mesma coisa, você vai gritar, fazer um escano, até que você consiga que alguém te olhe e fale, ah, não, realmente, ele tem que entrar, então é a casa do pai dele, deixa ele entrar. A mesma coisa aqui em santidade, na parte do chá, a gente tem que entender que tudo que a gente quer se melhorar, não vai vir de graça. Mas faz parte do desafio. Então, vai dratashem, que a gente pegue esse rizuk, essa mensagem para se fortalecer e saber que vai ter dificuldades no caminho, não arrumar de rosas, mas, mesmo assim, se é uma coisa boa, é para se melhorar, está difícil, estamos no caminho correto. Shabbat shalom e até a próxima. Shabbat shalom e até a próxima. Obrigado.